Nós estamos muito felizes, até porque hoje é o dia da Cidade Varginha, nesse momento de cidadania, estamos trazendo aqui, no momento da minha votação, toda a energia, todo o carinho que nós recebemos durante toda essa campanha. Uma campanha maravilhosa, cheia de emoção, cheia de verdade, por isso que estamos extremamente motivados. Muito felizes, principalmente por ser o dia da Cidade Varginha, a gente quer comemorar junto com a nossa população um dia tão importante da nossa, não só vitória, como também da cidadania.